Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da EDUCS referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui, vamos fazer a base anual, depois a base trimestral, os nove meses e alguns indicadores. Vamos lá. Só de ver aqui, os números parecem bons, né? Com exceção aqui da queda de receita, os números estão bem bonitos aqui, aparentemente. Vamos ver então. Margem EBITDA ajustado passou de 35,9% para 36, um leve ganho aqui de 0,1% do 3T22 para o 3T23. Margem bruta passou de 57,9% para 60,9%, um ganho de 3 pontos percentuais, e a margem líquida de 1,3% para 7,1%, ganho de 5,8% percentuais. Receita líquida de 1,1 bi para 1,2%, arredondando 1,3%, ganho de 14,2%. Lucro bruto, 656 ou 657, arredondando 1,1 bi aqui, para 789,4, excelente, 20,2% a mais, EBITDA ajustado de 408,1 bi para 466,8, ganho de 14,4% E o lucro saiu de 14,14,6 para 92,5%, muito bom aqui, ganho de 532% ou 77,8 mil a mais. Base anual, resultados estão muito bons, ganho de receita, ganho de EBITDA e aumento no lucro, excelente. Margem aqui também, ganho de margem de 1,3% para 7,1%, margem líquida, muito bom. 2T23 agora, segundo trimestre, 2023, contra o terceiro trimestre de 2023. Margem EBITDA ajustado passou de 32% para 36%, ganho de 4,1 pontos percentuais. Margem bruta, 57,9% para 60,9, ganho de 3 pontos percentuais. Margem líquida de 2,4% para 7,1, ganho de 4,7 pontos percentuais. Receita líquida passou de 1,3 bi para 1,296, aqui 1,2, 1,3 arredondando, 1,296, uma leve perda de 0,9%. Já o lucro bruto passou de 757,6 mil para 789,4, ganho de 4,2%. EBITDA ajustado 417,9 mil para 466,8, ganho de 11,7% e o lucro passou de 31,9 mil para 92,5. Excelente, aqui também avança o ganho de lucro na base trimestral, um ganho aqui de 189,5%. Os números aqui, eles foram bons, observando aqui a base trimestral, com exceção aqui a leve queda de receita, os números foram muito bons também. Vamos ver aqui os 9 meses 2022 contra os 9 meses de 2023, aproveitando. Se você estiver gostando, por favor, deixe o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube. Obrigado e vamos continuar. Margem EBITDA ajustado passou de 33,1% para 34,9, ganho de 1,9 pontos percentuais. Margem bruta de 57,4% para 60,8, ganho de 3,4 pontos percentuais e a margem líquida de 0,8% para 7%, excelente ganho de margem, 6,2 pontos percentuais a mais. Receita líquida passou de 3,4 bi para 3,9, ganho de 13,1%, muito bom. Lucro bruto 1,9 bi para 2,3, ganho de 19,8%. EBITDA ajustado de 1,1 bi para 1,3, 1,4 ali arredondando, 19,5% a mais. E o lucro aqui saiu de 26,9 mil para 273,2, excelente aqui. O lucro avançou 246,3 mil aqui, comparando os 9 meses de 2022 com os 9 meses de 2023, um avanço aqui de 913%. Muito bom, comparando aqui os 9 meses também os números estão excelentes, muito bons. A ação aqui nós vamos fazer uma breve observação já em relação à evolução, ao crescimento dela ao longo do ano, porque ela saiu aqui dos R$9,00 aqui, comecinho do ano, ela estava valendo aí os R$9,79, R$9,80. Ela já cresceu bastante este ano, começando também pegando aquela antecipação aí da queda dos juros, ela já foi surfando ali e com base em melhores resultados e a expectativa do mercado em relação aos números da Edu já estava muito grande também. Então a ação já cresceu bastante. É importante ficar de olho no crescimento da ação, porque a gente vê números extraordinários. Porém muitas vezes quando os números chegam a ação pode ter crescido já até um certo ponto e é importante ficar de olho se os números, se os resultados, receita, lucro vão continuar crescendo para justificar maior aumento no valor das ações. Porque é extremamente importante determinar o valor de uma ação, saber se a ação está cara ou se está barata. Se está barato, por que está barato? Se está caro, por que está caro? Isso evita a gente comprar uma ação lá no topo ou comprar uma ação na baixa que está desvalorizada e talvez a ação nunca mais se valorize. A ação está lá na alta, há alguns exemplos aí na bolsa de ações que apesar de as empresas trazerem ótimos resultados, estarem trazendo ótimos resultados, tanto em ganho de receita quanto lucro, as ações algumas aí não estão crescendo, porque elas já cresceram muito antes destes excelentes resultados. Então ela acabou ali, já está precificada, os resultados já estão precificados ali na ação. Então é importante apenas ficar de olho nisso, ok? E saber determinar se uma ação está cara ou se está barata. Receita líquida, últimos 12 meses, 5 bi. Lucro ou prejuízo aqui nos últimos 12 meses está, felizmente, com um lucro de R$188 mil e a margem líquida está em 3,7%. O lucro por ação 3T23 ficou em R$0,30. Últimos 9 meses aqui, 2023 está em R$0,88 e nos últimos 12 meses está em R$0,61 o lucro por ação. Valor da ação, R$19,81. PL 12 meses, R$32,56. Isso aqui é um ponto que eu acho muito importante, falando em ação barata ou cara. Um PL muito elevado pode indicar que a ação esteja cara, ok? Então é importante ficar de olho nisso. Os resultados aqui estão ótimos, parabéns para a empresa. Queremos continuar crescendo, os resultados, o valor da ação e tudo mais. Porém é importante ficar de olho em alguns aspectos técnicos como este, ok? Atualmente muitas ações aí no mercado estão operando com um PL abaixo de 10, né? Frente às dificuldades econômicas enfrentadas no Brasil. Não só no Brasil como no mundo todo, porém a economia brasileira tem aí os seus desafios, né? A gente não pode observar empresas americanas ou europeias com PLs muito elevados, né? Porque a economia americana e europeia são muito diferentes da nossa. Então aqui, o PL está em R$32,56. Eu particularmente, de acordo com o cenário econômico atual, eu prefiro um PL abaixo de 10, né? Abaixo de 5 melhor ainda, né? Com a empresa dando lucro e crescendo e receita crescendo. Mas ok, a empresa está aqui se recuperando. PVP aqui está em 1,89, valor patrimonial por ação 10,48. Ou seja, de acordo com o valor patrimonial, a ação aí em empresa vale R$10,48. Nós estamos pagando R$19,81 por uma ação que vale R$10,48 de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então eu gosto de utilizar o VPA aqui, PVP, em conjunto com o PL para determinar se uma ação está cara ou barata, bem como observar o crescimento aí do valor da ação no ano, né? Nos últimos 12 meses, ao longo do ano, porque às vezes a ação dobra aí de valor ou triplica, né? Em 12 meses e tem que ficar esperto, né? De olho nisso, porque em algum momento aí pode ter uma correção. Número de ações, 2T23 para o 3T23, não houve mudança. Valor de mercado, 6 bi, 6,1 bi aqui. Dividendo, nos últimos 12 meses está em 1,4%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 172,7 mil. E a empresa está com lucro acumulado aqui, 273 mil. Já a alavancagem aqui, só uma observação, estou utilizando aqui a dívida líquida de 4,2 bi. Deixa eu mostrar aqui no relatório. Dívida líquida aqui, ó, no 3T23, ok? 4,216,3. Estou utilizando aqui 4,216,3. Com o EBITDA ajustada aqui nos últimos 12 meses em 1,6 bi. Que dá uma alavancagem aqui de 2,5, ok? Porém, tirando aqui os efeitos do IFRS 16, informados aqui, a dívida líquida sem IFRS 16, A mais B, menos C. Aqui, ó, arrendamento mercantil, ok? Tem uma observação aqui embaixo, caso você queira ver, ó, excluindo da dívida bruta os valores de arrendamento mercantil, referente ao IFRS 16, ok? Então, apenas essa observação, tá? Então, de acordo com a dívida líquida sem aqui IFRS 16, está sendo considerado 2,5 bi aqui, 2,5, 5, 6, 2, que dá uma alavancagem aqui de 1,53, ok? Então, vamos observar agora bem brevemente o histórico aqui. Já falamos sobre o valor da ação. Podemos ver aqui um pouco mais além também. Um mês, ela estava aqui antes da pandemia, bem aqui, no topo, valendo 51, 57 reais ali na máxima, né? E com a pandemia, não há o que explicar muito, né? A ação caiu bastante aí. E aqui, quando começaram os aumentos aí da taxa de juros, muitas ações passaram, estavam buscando uma recuperação. E com o aumento da taxa de juros, aumento da Selic, muitas ações aí passaram a ter esse movimento de queda, né? E muitas não chegaram lá ainda, onde elas estavam valendo, quando a Selic começou a aumentar. E a Edux aqui é uma delas, ok? Bom, resultados aí sempre foram muito bons, né? Vamos olhar aqui ao longo dos anos, sempre foram excelentes. Realmente, a pandemia foi um balde de água fria aí na empresa. A gente observa aqui, 2013, a partir de 2013, 2014, a gente vê aqui resultados muito bons, excelentes, até quando começou aqui a pandemia. 2020, a gente observa aqui, ainda teve ganho de receita, porém o lucro foi caindo, né? As margens que eram excelentes, ó. Observa aqui, margem 2013, 14, 17, 16, as margens eram muito boas. E aqui, em 2020, caiu para 2,5, em 2021, 3,6. E em 2022, a empresa teve prejuízo, né? Infelizmente, mas está tendo um ano aí, um 2023 melhor, está realmente em recuperação. Então, vamos torcer para que a empresa realmente se recupere, uma empresa excelente. Então, estamos na torcida. É isso que eu tenho para falar em relação a Edux. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos e até a próxima. Tchau, tchau.